Chegamos às 40 semanas. Você pensou que ia chegar até aqui? Pois então, 40 semanas é um marco. É o momento exato da sua data provável do parto. Quer saber o que acontece com você, com o seu bebê e como se preparar para o parto que ainda não chegou nessa semana? Vem comigo! Então, 40 semanas, como eu disse, é um marco. Por quê? Porque desde quando você descobre a gestação e aí faz sua primeira ultrassom, a primeira coisa que o médico vai calcular é a data provável do parto. Então, é hoje que você faz 40. E por que é um marco? Porque além de toda a pressão que vem desde as 37 até agora, agora parece que, meu Deus, eu tenho que parir, né? Enquanto, na verdade, existe outra pressão que é aquela que se você for parir no plantão, no convênio ou até mesmo no SUS, você tem mais uma semana só de espera. Porque geralmente, em sistemas de plantões, em que o cuidado não é um para um, ou seja, particular, você não paga o teu médico, você não paga a tua enfermeira obstétrica, você vai ter que parir com 41 semanas, que é o tempo limite. A partir daí, tem outras sugestões como indução, enfim. Então, com 40 semanas, se você tiver, né, essa data cravada de 41 semanas para parir, você já pode começar a fazer alguns tipos de induções naturais. Isso só vai funcionar a partir de agora, porque nós estamos no final da gestação. Provavelmente, o seu bebê já está numa maturidade pulmonar e ele já vai conseguir nascer. Então, eu fiz um vídeo especial, vou colocar em algum canto que você pode para ele. É um vídeo muito bombado aqui no meu YouTube, porque eu explico como entrar em trabalho de parto. Mas eu quero dizer que isso só vai acontecer se o seu bebê estiver maduro e estiver pronto. Com 40 semanas, o seu bebê, de fato, fisiologicamente, já está bem. Mas qual que é a grande questão, Laura? Por que com 40 semanas ele ainda está dentro do meu ventre? E tem uma história de um obstetra francês que ele fala que lá onde ele morava, que era um campo, ele dizia assim que as pessoas observavam, as pessoas que trabalhavam no campo, observavam que no mesmo pé de maçã, todas as maçãs não ficavam maduras juntas. Primeiro ia um bloco, depois ia outro, depois ia outro. E a mesma coisa com os bebês. De todas as grávidas do mundo, do seu ciclo de amizade, da sua família, não vai amadurecer todo mundo junto. As bebês não vão amadurecer juntos. É cada hora uma amadurece. Isso depende de muitas questões. Metabolismo fetal, metabolismo materno também. Então fique tranquila. Se o bebê não nasceu até agora, nós estamos esperando a maturidade dele. Se você tem até esse limite de 41 semanas, nós vamos pensar em algumas questões de indução natural, já que você tem 7 dias para que isso ocorra. Lembrando que eu sempre penso de uma metodologia do menos para o mais. Então você já não vai começar, por exemplo, com o shake óleo de ricino. Você vai começar com caminhadas, com namorar, com fazer coisas legais, gostosas, prazerosas. E lá no fim da semana você vai tomar o shake. Não fique muito ansiosa em relação a essa data provável do parto. Avise aos seus familiares que pode passar. É importante você continuar semanalmente. Agora você vai ver possivelmente durante essa semana o teu provedor de assistência, que é teu médico ou tua enfermeira obstetra. E converse com ele. Qual o próximo passo? E se eu chegar até as 41 semanas? E se eu passar das 41 semanas? O que nós vamos fazer? É muito importante que você faça um exercício de balança. Eu ensinei isso num vídeo aqui no meu canal sobre parte normal ou cesariana. Você vai ter que qualquer decisão que você vai tomar agora, principalmente no fim, você tem que pensar em risco e benefício e ponderar o que é melhor pra sua realidade. Bom, eu posso dizer que eu não te espero pra próxima semana. Mas se você continuar grávida, eu te espero pra 41ª semana da semana a semana da gestação comigo, a parteira. Um grande beijo e boa hora.